Visando contextualizar o ensino no Brasil de acordo com cada região, muitas organizações não governamentais estão desenvolvendo ações em escolas públicas. As experiências realizadas na região cisaleira por prefeituras e ONGs estão servindo de referência para a construção do plano estadual de educação. Nós tivemos experiências de projetos que já são desenvolvidos na nossa região, o CATE, o Baú de Leitura, o PET, as EFAS, o PRONERA, que são programas que vêm a trabalhar a questão da educação do campo. Então é de muita valia, de suma importância que esses programas e projetos estejam dentro desse espaço de discussão para até então outras pessoas que não conhecem essa realidade e que não acreditam nesse tipo de educação venham a reconhecer e ter uma maior visibilidade do que realmente a gente está propondo e almejando para a educação do campo integral. Algumas dessas experiências foram apresentadas durante o seminário Perspectivas dos Movimentos Sociais para a Educação do Campo Integral, realizado em Conceição do Coité nos dias 19 e 20 de junho. Organizações sociais da região cisaleira realizaram o seminário Perspectivas da Educação no Campo Integral. A discussão visa a criação de coletivos municipais da educação para o fortalecimento dos conselhos municipais. Nós vimos no seminário que foi realizado agora que a sociedade civil carece muito de formação das leis, da legislação, de conselho, de como funciona o conselho, do que é mesmo, o maior entendimento da questão mesmo da educação, do currículo contextualizado. Então a ideia é que esse fórum também seja um espaço de capacitação. As demandas que surgirem no Conselho da Educação serão levadas através dos coletivos até a sociedade civil para que dessa forma a educação saia fortalecida. As demandas que estão discutidas no conselho são repassadas por coletivo, porque todo mundo não pode participar. O coletivo é composto pelo sindicato, é composto por alguém que discuta educação no município, por os projetos que o sindicato tem. Então o papel de se criar o coletivo é fortalecer as ações de educação e não dividir. O nosso papel aqui não é querer dividir, pelo contrário. A sindicalista ainda destaca que para se conseguir uma educação integral, é preciso que os municípios assumam suas responsabilidades, propondo uma política educacional própria para depois juntarem-se, criando uma política para a educação regional. No momento em que vai se construir, por exemplo, a conferência de educação, a gente não pensa mais em construir uma conferência de educação regional. O propósito do evento é que cada município assuma sua responsabilidade de construir a sua própria política educacional e daí fazer a junção para uma regional. O que é comum no município de Santa Luz, que é comum em Coeté, para propormos para uma educação regional. É um prazer, 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 é um prazer. Tchau.